E aí galera, estamos aqui na cidade de Uruaçu, cidade de Goiás BR-153, são 13 horas e 12 minutos, dia 31 de maio de 2015 Fazer um videozinho aí, aparecendo o painel aí, que tem um Aissarna, né, né Um Aissarna aí no Youtube, que estão pedindo para fazer um vídeo aparecendo o painel, não sei o que Então veja aí, eu já fiz vídeo assim É que atrás ali ele treme muito e para mim é mais difícil ficar fazendo vídeo com o aparelho lá atrás Mas, tá aí, vamos fazer para agradar um pouco todo mundo, né Tá calor hoje, tá 36 graus aqui, viu Vê ali a placa ali, ó, quer ver? Mara Rosa, 60 quilômetros Santa Tereza, 110 Porango, Gatú 130 Daqui a pouco eu ir para frente, tem que começar a ficar ruim em estágio Buraqueira aí, rapaz, que Deus o livre Eles pegam as tocantins ali É complicado Buraco pra caramba, tem que ir Desfiando ali Há muito acidente ali, você vê no meio do mato, vários caminhões acho que tocam à noite E acabam caindo nos buracos ali, dá Dá muito acidente ali Eu não toco de noite na estrada dessa nem a pau, viu Perigoso Eu vou ter que passar lá, não, tô dito no restaurante, ter fazendinha Porque Se não tem umas crianças aí que vão morrer, né, do coração, se eu não passar lá Ah, o homem não para lá, não, gente Difícil pegar ele lá Coisa lá, ó De divagão, ele não para quase lá, não estude lá, é muito difícil E a outra vez já passei lá, ele não estava lá Se ele tiver, vou parar lá, vou conversar, vou filmar, vou tentar, né, pelo menos Pra Agradar alguns aí da gente que está na comunidade Eu não curto Não curto o CD dele, eu tenho minhas músicas aqui E não tem nada contra o trabalho dele O cara é famoso aí Então, cada um, cada um, né Deixa o cara ter cheio de polêmica O cara é bastante polêmico E os gostam, os não gostam E sei lá, tem gosto pra tudo desse mundo, né Mas é, como é uma personalidade conhecida aí da galera das rodagens aí Pessoal, principalmente o pessoal que tem mesmo PX, rato, essas coisas E apesar que gosta aí Vamos tentar, mas é difícil Não tem problema, gente Gostar de alguma coisa Só que tira o que é bom O que é ruim, descarte, viu Aproveita as coisas boas e tira o que é ruim Não se deixa iludir Não se deixa fantasiar Coisas que a realidade da estrada não oferece Às vezes o pessoal fantasia algumas coisas aí Que é bem diferente da realidade, viu O importante é ser responsável O cara sendo responsável, sendo cuidadoso Interessa ele pra uma costada Então fica a dica aí Tá calor O sol aí tá brilhando Esses radares aí, rapaz Olha Tem que ficar esperto Isso aí é pra pegar mesmo, entendeu Pra arrecadar dinheiro Olha só que não tem nada aí É só mato, mato, mato os dois lá Não tem uma escola Não tem nada É realmente pra arrecadação de dinheiro Reta, não tem curva Não tem absolutamente nada Que ofereça perigo Mas Quem sou eu pra contestar Mas isso aí é puramente pra arrecadação de dinheiro Se arrecadasse e ele arrumasse a rodovia Parabéns Mas Nem isso faz É só pra arrecadar Pra enriquecer político E fazer Campanha Isso aí é pra arrecadar campanha Pra política e essas coisas Valeu galera Um abraço aí Tudo de bom Tamo junto Vamos indo Tem um monte de chão ainda pra rodar Acho que já metade da viagem já foi Deixa eu ver quanto que eu rodei aqui já 1.560 quilômetros Ixi, tem chão ainda Mas vamos lá Até final do mês nós chegamos lá No Maranhão, São Luís, Teresina, Ceará Vambora Valeu galera Até depois Ó porque que eu falei pra vocês Que é ruim gravar atrás Eu tenho que tá virando aqui ó E uma vez vai reclamar né Você vai se distrair Mas tá bom